O que acontece no meio artístico é o nosso querido amigo Danilo! O que acontece no meio artístico é o nosso querido amigo? Danilo está aqui presente agora à tarde falando conosco e ele vai falar um pouquinho sobre essa história Por que Danilo e não Danilo? Fala aí pra gente Numerologia Ah é? Numerologia Bastante, acredito muito nessas coisas Antes eu assinava como Danilo Rodrigues Trabalhava em musicais Estava num elenco de um musical da Broadway aqui no Brasil E aí eu falei, pô eu não quero mais isso cara Tô perdido aqui no meio desse elenco gigantesco Ninguém sabe quem eu sou Eu quero fazer acontecer no mundo Aí conheci um cara muito bacana, numerólogo Magno Franco Mexeu lá os pauzinhos dele, mudou meu nome Colocou mais um N lá, tirou o O, colocou o U, ficou Danilu E mudou mesmo, velho Aí fui pra TV, fiz uns programas aí de televisão E as coisas começaram a surgir Com meu nome Então, mas olha aí, você falou que foi pra TV Mas antes disso você falou que tava querendo se projetar Que você não queria ficar misturado com o povo Por que? Você já sentiu uma certa diferença Estar com um ensemble, digamos assim Você queria já estar lá na frente Protagonizando uma cena Entendi Na verdade é o seguinte Eu estava em casa e uma amiga ligou falando Olha, tá tendo testes pra uma ópera Eu sempre fui apaixonado por óperas Meu sonho sempre foi participar de uma Não importa Não esperava nenhum personagem protagonista Poro, poderia ser, né? E saiu eu Todo de terninho, cheio de partituras E fui pra rua Rui Barbosa Cheguei lá Não era Um teste pra uma ópera E sim pra um musical Inspirado numa ópera Que era o Rant, de Jonathan Larson E eu só tinha levado partituras diárias de óperas pra cantar E tinha que cantar rock, cara Porque o Rant é um musical de rock Eu falei Ixi, e agora? O que eu posso cantar? Ele disse Ai, improvisa Já que você está aqui Não perde a oportunidade Aí ele nasceu Uma Janice Joplin Bem óperística Aí passei Fiz seis testes Entrei no musical, cara E pra mim foi uma Grande experiência Foi muito bom E essa tua caracterização Esse teu estilo Você é super andrógino Como que é isso? Nasceu durante esse processo Você sempre foi meio louquinho Sempre foi muito louquinho Assim, cara Muito Eu cresci ouvindo de rock A ópera A moda de viola E eu Fiquei realmente preso naquele musical E as pessoas assistiam E quando nós saíamos Né? No final do musical As pessoas nem sabiam quem era o elenco Né? Porque se tira a maquiagem Você volta a ser A pessoa comum E não o personagem Do palco Que está tudo caracterizado E aquelas palmas Não eram pra mim Dava essa impressão Falei Não Eu quero subir no palco Sozinho E acontecer Então eu fui em busca disso Né? E eu precisava mudar tudo Então eu criei uma personagem Criei todo o estilo Mudei o nome E E mesmo porque Beto Eu comecei a não ser mais aceito Nos musicais Por ser contratenor Sim É uma voz muito específica As pessoas falam Ah, ele tem voz de mulher Não é voz de mulher É voz de contratenor Então os musicais Não tem personagens Com esse tipo De voz Tirando Chicago Né? Fazer Continuei fazendo testes Para os musicais E não era aprovado Porque não tinha Podia até ter o physique Mas não tinha a voz Agora diz um pouquinho E tira uma curiosidade Dos internautas Em relação a essa questão de voz Porque a gente já denunciou Que ele é cantor Enfim Já falamos até Sobre isso O que seria Essa voz contratenor? É uma tonalidade Acima do tenor O rapaz O garoto Dos nove aos doze anos Ele começa a entrar Naquela transição Na fase da puberdade A voz começa A dar as primeiras Acontecer Acontecem as mudanças Fica aquela fase Do menino Falando grosso e fino Isso vai até os dezoito anos Que é quando o rapaz Já está com a voz formada Se tornando um tenor Um barito não baixo Contratenor Não acontece a mudança de voz Você vê que eu não falo como você Eu não falo com a voz aqui A não ser que eu me poste Não tenho aquele vozeirão de homem Aquele vozeirão assim Não tenho Só se eu forçar Com o contratenor Não tem essa mudança E fica uma voz muito aguda Tanto que quando eu cantava em coro Pequenino Eu era considerado sopranino Porque o menino Na infância Ele tem a voz aguda Então tanto faz Sendo menino ou menina Ambos tem a mesma tonalidade Então se tornam Sopraninos Ou contratinos Eu cresci E a voz continuou aguda Então não teve essa mudança Então isso acontece Geralmente com os contratenores Estou falando de uma forma bem legal Para que as pessoas possam entender É uma voz mais aguda Mais complexo É isso Para o levo entender Então tem os contratenores Que são considerados sopranistas Que tem a voz hiper aguda Que se confunde até com uma soprano E tem os de vozes mais medianas E os de vozes mais graves Então já que nós falamos Sobre essa questão de vozes finas Uma vez aí No final do ano passado Nós entrevistamos o Léo Diniz O grande Léo Diniz Sim, meu amigo E a gente comentou Sobre essa questão de falsete Uma das coisas que nós comentamos Sobre a questão do contratenor É o barítono Tem uma facilidade maior De atingir o contratenor Geralmente os contratenores Geralmente tem a voz de base E outra coisa que nós Ficamos em dúvida Que talvez você possa nos ajudar É em relação ao falsete O contratenor é falsete? Eu não considero um falsetista Você facilmente desmascar Uma pessoa que se diz contratenor E na verdade ela é um falsetista Então explica essa questão O timbre não é Como é o falsete? Qual a diferença? Existe facilmente uma linguagem para... Eu não posso dizer o que é certo E o que não é Porque tem muitos professores Que dizem que o contratenor É falsetista E tem metade que diz que não é A minha professora Maria Navargas Não considera o contratenor Eu, por exemplo, como falsetista Ela fala que eu tenho um timbre puro De contratenor Então eu não posso te dizer A diferença Entendeu? Entendi Mas é brusca Porque os nossos internautas Têm curiosidade Nós somos curiosos Mas olha gente Uma coisa bem legal Bem legal Um lugar para as pessoas Se interarem melhor A respeito desse assunto É no próprio Orkut Cara Tem uma comunidade criada Pelo presidente do meu fã clube O Theo Cardos Que chama Contratenores Entrem nessa comunidade E desconto Gente, lá Ele explica tudo O Theo é um cara Hiper culto Ele vai fundo nessa questão E ele pode de repente Junto com diversas outras pessoas Que curtem esse papo Explicar melhor do que eu Porque eu Sabe o que eu faço Beto? Eu canto Eu estou puro colixando Se eu sou falsetista Se eu sou contratenor de verdade Se eu alcanço tal nota Se eu não alcanço Eu vou pela minha intenção Bom, se você canta Não canta A gente vai saber daqui a pouquinho Porque a gente é curioso E vai querer saber na prática Se realmente você acontece E que a gente sabe que sim Bom